Então, quando o Bolsonaro aparecia nessas questões internacionais, é tudo assim, escondido, uma coisa que você não sabe direito o que aconteceu. Viajou lá, recebeu um negócio, veio um ministro. Ninguém... É um submundo. Tem até um vídeo aqui, a gente separou, que é ele agora no último encontro dos BRICS. E, lembrando o Bolsonaro, comparando com o Bolsonaro, na viagem internacional, mostrando a diferença entre dois presidentes do Brasil. O Lula, uma rodinha com líderes dos BRICS, e o Bolsonaro na cúpula do G20 de 2021. Foi o vídeo, Guilherme? É muito bom isso. Tá aí, ó, o Lula conversando com Xi Jinping, presidente, né, toda a vontade, todo mundo prestando atenção, presidente da Índia ali, entre os líderes, né, realmente um grande líder global, e agora articulando, né, esse sul global. E aí, ao lado, você vê aquela reunião do G20 com o Bolsonaro totalmente deslocado, fazendo piada com o garçom. Então, para comparar aí, né, como o Lula é uma liderança, né, global, internacional. Agora, você vê, mesmo assim, uma turminha aí, que quer esse centro que nós estamos falando, criticando essa reunião do BRICS, William Wack, mais uma turma aí, de Globo News, ah, a China, que o Xi Jinping foi a estrela, o Lula, não sei o quê. Ué, mas pera um pouco. A China é a maior potência econômica do mundo, vai passar os Estados Unidos. Então, assim, é natural, natural, não é? Isso não é que a China, vamos dizer, tenha uma liderança, né? Mas mesmo, né, tendo essa simetria econômica e de poder com o Brasil, o Lula tem destaque, ué, naquilo que é possível ele ter, né, que ele vai até além, né, do que o Brasil permite. Então, você vê também que esse pessoal está perdido, eles não sabem por onde ir, entendeu? Eu fui ler, fui atrás, veio alguém que está criticando essa coisa do BRICS, né? São, não é de discordar, é muito mal fundamentado, as coisinhas, sabe, umas bobagezinhas. Ah, não, isso aí não vai dar nada, a Índia vai... Outro dia eu dei o Nemetrio, ah, a Índia não sei o que com a China, eles estão em conflito, ah, é o Mundo Livre e as ditaduras, um negócio assim, fraquinho, fraquinho, nem... E continuo, os jornais, jornais de finanças internacionais, Wall Street Journal, o próprio New York Times, já disse aqui outra vez, eles podem discordar, mas mostra respeito, é diferente, não é... porque a coisa está ficando difícil para os Estados Unidos, né? Essa reunião do BRICS demonstrou isso. E o Lula é uma liderança. Não adianta. O Lula deu uma frase, ele resumiu tudo para mim, viu, Nasser? Ele falou, antes nos chamavam de terceiro mundo, agora nos chamam de sul global. É isso aí. Não, tem toda razão. Toda razão. Então, você olha lá, os números estão aí, os números estão aí. Todo mundo está colocando. PIB, já tinha PIB crescente dos BRICS passando o G7, população, não sei o quê, e agora, além de tudo, petróleo. Petróleo, eu vi direito, é 60%, porque Rússia, agora Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã. E outra coisa que eu chamei a atenção, eu já tinha falado isso antes, eu estou fazendo um projeto de pesquisa sobre Emirados Árabes e Arábia Saudita faz três anos, que já tinha sinais que eles estavam aproximando da Rússia e da China e agora isso concretizou. tem base militar dos Estados Unidos lá, eles não são só aliados dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem base militar lá, faz 40 anos, que eles são, assim, a joia dos Estados Unidos, e a hora eles saem fora. Alguma coisa, alguma coisa está acontecendo, como dizia o Caetano, e entra ainda com o Irã, que era o grande inimigo, quer dizer, a China preparou isso, fez o acordo entre Arábia Saudita e Irã. Então, e agora a China vai, é a África, a África, então a chamada, isso que você falou aí, terceiro mundo ou a periferia do sistema, cada vez menos periférica, né? Isso é um impacto considerável no mundo, isso aí, seja lá o que for, vier a ser o BRICS, ninguém sabe o que vai ser direito, o que está expandindo, com todos os problemas, ok, tudo isso aí é natural que aconteça. Agora, o impacto é grande, não é brincadeira, não é brincadeira. E o que eu tenho destacado é o seguinte, e isso, por incrível que pareça, paradoxalmente, foi acelerado com a guerra da Ucrânia, que poderia dizer, no primeiro momento, os Estados Unidos invadiu a Ucrânia, não sei o que e tal, pensando que todo mundo ia ficar do lado dos Estados Unidos e dos aliados ocidentais, não só não ficaram, como se articularam de outro lado. Quer dizer, isso é fato. Se a gente quer achar que é bom, que é ruim, que gosta dos Estados Unidos, é problema dele. Mas o fato é esse, os Estados Unidos cada vez mais, menos liderança. Isso é evidente, não tem o que falar. Na América Latina, na África, no Oriente Médio e na Ásia. Então, é, e acho que a gente já comentou aqui, um discurso de uns dois meses do Trump, é assessor dele, falando isso, ele está imputando ao Biden, claro que isso é uma bobagem, mas o discurso dele falava isso, os Estados Unidos perdeu a liderança. Isso é fato concreto, então, e o Brasil está nessa, voltando ao Lula. Quer dizer, a China é um país, claro, importantíssimo, potência, termos que está, mas enquanto representação, quanto representatividade dessa periferia, é muito mais o Lula que o Xi Jinping, não tem a dúvida. Tem muito mais identidade com esse sul global, da África, América Latina, muito mais do que ele. Então, o Lula é uma peça fundamental nisso e em pouco tempo, né? Parece que ele já está no terceiro mandato na área internacional, já parece faz dez anos, porque tem oito meses, oito meses, olha o que tem acontecido. A gente, às vezes, não percebe, né? É impressionante, né? Ele já foi a Estados Unidos, China, viajou, trouxe um monte de recursos, agora construindo esse... Só não trouxe joia. Outro dia, eu estava conversando com um amigo brasileiro, que mora na Espanha, e disse que ele falava, pô, nós falando para um espanhol, né? Desde o atual momento, o mundo está sem grandes lideranças internacionais, e o espanhol virou para ele e falou, é, mas o teu Brasil, o teu país tem a maior liderança internacional. O Lula hoje é o maior líder político do mundo. Não sei se ele é exagerado, mas vindo de um espanhol... Não, 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 eu não acho, não. Eu não acho, não. Com experiência, tem? Ele, quer dizer, na área internacional, com experiência, tudo? É ele mesmo, é ele mesmo. Agora, você veja, voltando à coisa do Bolsonaro, tem um dito na... Eu não entendo nada de Bíblia, viu? Mas, às vezes, a gente recorre ouvindo as pessoas. O negócio se alcorou. Coronado, né? Coronado, eu sou ignóstico. É, que o diabo sabe para quem aparece, né? Então, se o diabo, lá da Arábia Saudita e Emirados, aparece para o Bolsonaro, não aparece para o Lula, né? Porque ele sabe para quem aparece, né? Quer dizer, ele vai, ele sabe quem pode ser corrompido, né? O que está lá nos BRICS e tudo não tem nada, não tem presente, não tem nada, né? Aliás, eu acho que devolveu alguém que aceitou o radar, tudo devolveu, né? Então, quando o Bolsonaro aparecia nessas questões internacionais, é tudo assim, escondido, uma coisa que você não sabe direito o que aconteceu, viajou lá, recebeu um negócio, vê um ministro, ninguém, é um submundo internacional, onde ele circulava. É um negócio impressionante, impressionante. Era o submundo aqui e lá, quer dizer, conectava, né? O internacional com a política interna, num lugar que nem ninguém sabe o que está acontecendo, o que é que deram esses presentes, vamos ver se isso depois vem à tona, né? Tchau, tchau. Tchau.